Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre e galera, nós recebemos antecipadamente da nossa querida Capcom o Mega Man 11, o novo jogo do nosso famoso robozinho azul e chegou a hora de falar pra vocês o que eu achei do game, então já carrega aí o seu Mega Buster, dispara no botão de inscrição, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade sobre o mundo dos games e vem comigo. Já estamos jogando o Mega Man 11 há alguns dias e sem dúvida a principal característica do jogo que salta aos olhos assim que iniciamos a nossa aventura são os gráficos, que mesclam a clássica perspectiva em 2D dos jogos antigos com elementos tridimensionais. É muito nítido o capricho da Capcom adicionar elementos variados em cada cenário e o design dos inimigos, mesmo os novos, nos entregam aquele ar nostálgico e familiar da franquia. Já o level design do game, ele tá muito bem feito, cara, com cada fase apresentando desafios únicos aí, né, que exigem do jogador bons reflexos, agilidade, precisão e até mesmo uma boa pontaria em alguns momentos, meus amigos. Além da perspectiva clássica, o jogo também ele segue os moldes dos anteriores, com 8 chefões pra serem derrotados aí, cada um com sua fase temática, e a dificuldade, ela bebe um pouco da fonte dos clássicos, mas não chega a ser aquela coisa absurda, principalmente porque cada cenário possui lá os seus checkpoints específicos pra gente poder retornar quando a gente morre. Diferente dos jogos mais antigos aí, né, que quando a gente chegava lá no final da fase, se a gente morresse, meu amigo, era voltar pro início da fase e acabou, você tinha que passar tudo de novo. Nesse novo Mega Man, nós, jogadores, podemos também escolher o nível de dificuldade antes de iniciarmos a nossa aventura, mas acredite, meu amigo, você que tá aí assistindo, o nível normal já entrega um bom desafio. Eu mesmo não me atrevi a testar o modo Expert, galera, já passei muita raiva no modo normal, controle quase voa aqui, imagina o Expert, meu Deus, só tá sem controle uma hora dessa. E um outro grande facilitador é a presença da loja do Dr. Light, né, que possibilita a compra de upgrades aí pro Mega Man, que contribuem bastante pro desenrolar da aventura. Depois a gente pode comprar aí vidas extras, pacotes de recarga de HP e munição das armas adquiridas dos chefes, além de alguns recursos que auxiliam nas fases, como o auto-boost do canhão de plasma do Mega Man, de forma que a gente não precisa ficar segurando o botão de tiro pra ele poder carregar e depois a gente soltar. Não, ele vai carregando automaticamente à medida que a gente vai andando, isso já ajuda pra caramba também, entre outros variados aí que a gente pode utilizar que dão vantagens nas fases. E quanto a isso, né, alguns fãs mais fervorosos podem não curtir tanto essa novidade aí, mas não tema, meus amigos, você aí que gosta do desafio, que gosta de passar uma raivinha e tudo mais, e busca uma experiência mais próxima dos jogos antigos aí, basta você ignorar esses recursos da lojinha aí, cara, embora eu recomende fortemente que você use. E uma das grandes novidades do game, muito bem-vinda, por sinal, é o Double Gear, né, que é aquele apetrecho que o Dr. Wily usa pra poder capturar os robôs do Dr. Light, e corrompê-los, né, que também é usado pelo Mega Man na aventura. E o uso desse Double Gear é de extrema importância nas fases, cara, porque ele nos dá a possibilidade de deixar tudo mais lento, que é um recurso muito útil em momentos que é preciso agilidade, pra prevenir certos ataques de inimigos, e a gente também tem o Power Gear, né, que dá um boost no dano causado pelo Mega Man. Esse do boost do dano, eu praticamente não utilizei, cara, o que eu mais usei mesmo foi o Speed Gear, pra poder deixar tudo um pouco mais lento, e dá uma bela salvada em alguns momentos, viu, meus amigos? E tem alguns em algumas fases que é extremamente necessário, cara, que eu cheguei a morrer inúmeras vezes sem utilizar por conta de um pulo errado, de eu ter batido em algum muro, alguma coisa assim, e o Speed Gear me auxiliou muito nesses momentos. Ainda sobre o Double Gear, né, quando o Mega Man tá quase morrendo, a gente pode pressionar os dois gatilhos, que ativa ambas as habilidades, né, mas é preciso saber administrar essas habilidades também, pois caso o dispositivo sobrecarregue, o seu tempo de recarga pode demorar mais do que o normal, deixando o jogador bem apuros aí, meus amigos. Já as batalhas contra os Robot Masters, né, que são chefes das fases aí, eu achei elas bem divertidas e todos também utilizam o Double Gear por um período de tempo pra dar um boost nas habilidades deles. E olha, nesses momentos é preciso bastante cuidado, meus amigos, pois se nos ataques normais, eles já arrancam uma boa parcela de HP nossa, imagina só com o Double Gear ativo. Meu Deus, eu passei raivinha também, eu vou te contar. E claro, como é de prática da franquia, né, após a gente vencer esses chefes aí, a gente pega também os seus poderes, que eu mesmo acabei utilizando pouco, cara, no decorrer das fases, mas os seus tiros diferenciados, eles ajudam bastante em certas situações e contra os demais chefes também. Outras mecânicas muito comuns na franquia, como o slide e o uso do rush pra poder dar saltos mais longos, utilizar o modo jato dele também, auxiliam bastante na progressão das fases. E além da campanha aí, né, que a gente enfrenta os oito Robot Masters, depois o Dr. Wily aí, o jogo também conta com desafios pra aqueles jogadores mais ávidos, mais hardcore, né, como aquele clássico Time Attack, onde a gente precisa passar pelos níveis no menor tempo possível. A gente também tem o Score Attack, onde o jogador precisa acumular o máximo de pontos possível. E também alguns novos que eles adicionaram, como por exemplo o Balloon Rush, né, que conta com balões azuis e vermelhos, sendo que, ao acertar os balões azuis, o jogador é penalizado com uma boa redução no tempo do desafio, galera. Entre alguns outros também, que são bem interessantes e que dão uma vida extra pro jogo aí, né. Mas em suma, o Mega Man 11, ele une elementos clássicos da série, traz umas novidades aí bem interessantes, um bom nível de desafio, e eu acredito que ele pode agradar tanto os fãs mais fervorosos do nosso querido Robozinho Azul aí, quanto os novatos que vão embarcar agora nessa aventura. E sem dúvida, cara, foi uma grata surpresa, principalmente pra mim, que tô afastado da franquia já tem bastante tempo, eu não lembro qual foi o último Mega Man que eu joguei, juro pra vocês, relembrar esses tempos nostálgicos aí dos jogos antigos, e ao mesmo tempo experimentar essas novas mecânicas aí que deixam tudo mais divertido. Ou seja, gente, vale muito a pena, principalmente se você é fã de Mega Man. Mas então é isso, meus amigos, se você gostou dessa breve análise em vídeo aqui, deixa o seu like aí embaixo novamente, se inscreva no canal se não for inscrito, e comenta aqui embaixo o que você achou desses detalhes que eu acabei de mencionar, o que você espera do jogo, se você já comprou, se você tá ansioso, eu vou adorar conversar com vocês aqui nos comentários a respeito disso, então um beijo, gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!